Vocês acreditam mesmo que algum dos quatro grandes do Rio vai ficar de fora das semifinais? Alguém dirá assim, poxa, o Vasco perdeu do Olaria no sábado, o Vasco não está jogando nada, concordo. Acho que o time do Vasco é fraco em relação aos outros três e fez uma partida terrível contra o Olaria. O Vasco mostrou um futebol muito, mas muito além das suas tradições, das suas melhores tradições. Mas aí no meio da semana o Vasco pega o americano e o América, que está brigando com ele por uma vaga no grupo, vai ter um jogo complicado contra o Bangu, fora de casa. E eu não vejo esses times pequenos mostrando regularidade suficiente e, mais do que isso, poder de decisão para tomar a vaga de algum dos grandes. Acho que o Flamengo e o Fluminense estão praticamente classificados. Fica até difícil de a gente acreditar que um dos dois possa perder a vaga, mesmo porque os clubes do grupo do Flamengo e o Fluminense mal pontuam. E acho que no outro grupo, embora ainda não esteja decidido, eu acho que o América não vai aguentar o tranco. Eu acho que o Vasco e o Botafogo vão acabar passando, mesmo que seja com alguma dificuldade. E aí nós vamos ter, mais uma vez, os quatro grandes duelando nas semifinais. E acho que, pela regularidade que vem mostrando, mesmo que às vezes não seja brilhante, o Botafogo continua com chance de ganhar o campeonato sem ter que decidí-lo. Música